Olha, eu disse a vocês que eu estive na Praça da Alegria anteontem, fui observar in loco a recuperação através do SPAM, do Parque das Cidades Históricas, de uma praça que tem uma história linda. Eu falei pra vocês que a nossa família morou ali mais de 50 anos e eu fui à praça, recém-inaugurado, o governador Flávio Divo teve lá duas vezes, mas já tem alguns probleminhas aparecendo, tem que ficar de olho, viu governador? Se não ficar, os vândalos vão destruir esta praça que está linda, confira, vamos lá. Hoje é uma tarde pra mim memorável, voltar à Praça da Alegria, que durante anos e anos, neste programa do Zé Cirilo na TV, eu falava, quando é que vão resgatar a história da Praça da Alegria? De repente, o governo federal, com o Pacto da Recuperação das Cidades Históricas, através do SPAM, fez com que surgisse essa praça que você está observando aí, ó. Dá uma olhada na Praça da Alegria hoje aí, ó. Olha as imagens, olha o granito, olha a beleza dos jardins, olha toda essa história linda, arquitetônica, de engenharia muito bonita, que eu me senti feliz. E não nego em dizer que a minha mãe, que se foi em janeiro, morou mais de 50 anos nesta casa que você vai observar aqui, na Praça da Alegria. Uma das últimas sobreviventes de domicílio particular, porque na verdade, ao redor desta Praça da Alegria, o que existe são comércios, comércios e mais comércio. Eu hoje, ao chegar aqui, encontrei este belo mercado, o mercado das flores, linda, as flores bonitas, maravilhosas, para adornar realmente o sentimento de cada um e dizer, na Praça da Alegria não há mais tristeza. Na Praça da Alegria tem flores e tudo de lindo e maravilhoso que nós notabilizamos no nosso coração. Eu estou aqui com o Helildo, Helildo vem cá, olha o Helildo é um dos floristas, digamos aqui, tudo bem Helildo, como é que vai, tudo bom? Ó, está escrito aqui ó, Floricultura Big Love, que são quatro pessoas que, na verdade, adotaram, digamos assim, este antigo colégio. E como é que funciona este mercado, Helildo? São quatro sócios, como é que vocês fizeram este pacto com as pessoas que recuperaram este ambiente? Ó, o mercado das flores foi feito com a fundação do patrimônio, né, que foi fundado quatro, são quatro pessoas que já estavam aqui há muitos anos, que nós temos mais de 35 anos, estamos na Praça da Alegria, fomos para o Parque Bom Menino e agora retornamos com o novo mercado das flores, né? Sim, isso daqui está funcionando, a Praça foi inaugurada recentemente pelo governador Flávio Dino, Flávio Dino e pelo Ministro da Cultura, não foi isso aí? Justamente. Sim, novos ares, agora o que está acontecendo que as pessoas que estão aqui, você vai ouvir reclamações, porque eu sempre digo, construir é fácil, difícil é manter, o mercado está lindo, olha que flores lindas, ó, mas aqui parece que a vigilância à noite não existe, né, Helildo? É, exatamente, segundo o pessoal da secretaria que passou para a gente aqui, ia ter a guarda municipal, certo? Sim. Então a guarda municipal não passa aqui e nós estamos aqui de dia, nós estamos de conta, só que de noite os vândalos estão levando as plantas, estão quebrando, quebraram já a pedra, a pedra de mármore que tem ali, os skatistas já quebraram, então eles estão destruindo, né? Olha, aqui não é lugar para você praticar skate, sabe onde é? Lá na areia da Lagoa da Jâncei, lá que é o lugar, aqui é o lugar de paz, de amor, de carinho e de plantas lindas e maravilhosas. Governador Flávio Dino, o senhor não esteve aqui, governador? Governador, governador, o senhor esteve aqui, governador? Duas vezes. Estão me dizendo aqui, ó, estão tentando destruir uma obra que foi recentemente inaugurada, a Praça da Alegria e outras praças vão ser recuperadas. Nós temos que abrir a boca e temos que falar, confira como está, linda, bonita e maravilhosa, mas como o Helildo falou, as coisas precisam ficar, sabe de como? Hein? De olho no gato e de olho na comida do gato. Selma, que tipo de flores tem aqui? Ele vai mostrando, você vai enumerando, quais são as qualidades de flores que tem aqui, flores naturais. Nós temos as flores do campo, temos a orquídea, antúrio, bromélia, o calanchoe, a margarida e dentre outras folhagens, né, também temos as tuas, temos as azaleias. Quantos itens, vocês já dizem que você tem aqui de flores? Ah, isso eu não sei lhe responder. Eu não tenho uma ideia, 100, 200, 300, 400? Não, mas de espécie, acho que chega umas sem espécie. Olha, umas sem espécie, você está vendo depoimento de uma florista aqui. Então, é isso que eu estou aqui mostrando para vocês e vim aqui pessoalmente pedir ao governador, como disse o Helildo, a vigilância para esta praça à noite. Porque à noite os vândalos, os marginais chegam aqui como tomaram conta dessa praça anos e anos a fio e querem destruir o patrimônio público. Eu acho que não pode ser assim, né, Helildo? É verdade, a gente tem que preservar, a gente está fazendo o que pode de dia, né, só que de noite, por ao menos dentro do prédio aqui, já conseguiu instalar um alarme, tem tudo, mas só que por fora não tem como a gente conseguir um vigia para ficar, né, é complicado para a gente. Ó, está dado o nosso recado do Zé Cirilo na TV, em preservação ao patrimônio público, principalmente a Praça da Alegria, que é uma história linda, bonita e maravilhosa. Como dizia o poeta Castro Alves, a praça é do povo, mas que o povo respeite os bancos que sentam para amar e namorar. Viu a alegria do Denezinho, da criança, correr do banquinho para ele sentar? É lindo, tem que preservar o que foi construído, viu, tem que preservar.